Oi meus amores, tudo bom? Então gente, como vocês viram aí no título, hoje a Maria Eduarda completa dois meses de vida e ela vai tomar a vacina de dois meses. Estou bem tensa, eu confesso, porque eu assisti bastante vlog e bastante relatos sobre essa bendita vacina. Estou com o coraçãozinho na mão, desde quando eu estava grávida, estava me preparando psicologicamente para esse momento, mas preparada a gente nunca está, né? Então eu decidi gravar para vocês um vlog mostrando aí como vai ser esse dia aí com a Maria Eduarda, se ela vai ter reação, o que vai acontecer, tudo bonitinho. Ela está ali na cama deitada, eu vou mostrar ela para vocês. Agora é meio dia e quarenta, vou dar um banhozinho nela e a gente vai lá no posto para dar a vacina nela. E antes de tudo, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreve, deixa o seu like para ajudar na divulgação do vídeo e do canal e ativa o sininho de notificações para ficar importante nos próximos vídeos. minutos. E agora, vamos lá. Duda! Ó, gente, ela está aqui, ó, deitadinha. Ela está com as roupinhas que a gente estava fazendo a fotinha do mês-versário dela. Então, me siga lá no Instagram, arroba tamirizalva ali para vocês verem a fotinha. Esse barulho no fundo, é porque a minha esposa está preparando o banho dela. E ela está aqui, ó, brincando, só. Ela está toda feliz, gente. Dá até dor que ela vai ter uma vacininha hoje. vacininha. Dá um oi para o pessoal, filha. Dá um sorriso para o pessoal. Hum? Dá um sorriso. Gente, ela estava aqui deitada com o papai. Já dei banhela, já deixei ela prontinha. E o papai só vai começar a amar para a gente ir. Ó, estamos aqui, Dudinho, ó. Está aqui, lindinha, arrumadinha. E já vamos ir para o posto. Então, gente, ó, estamos aqui. Ai, estourou. Mas o papai vai chamar aqui a Uber e a gente já vai lá para o postinho. E a gente já vai lá para o postinho para dar a vacina nela. Ela está dormindo. Então, chegando lá, a gente vai filmando um pouquinho. Tá bom? Um beijo. Esse é o máximo que vocês vão ver. Marca aí, irmão. A esquerda tem a gente do atento para ela não saber no sol. Vamos lá, gente. Olha a paninha dela que está fazendo. E essa mãozinha, você vem para aqui, você vai se levantar a mão aqui na perninha. Não, 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 não. O que você tem a gente do atento? Não, 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 na, não, 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 não. Vacina tomada, chorou a mamãe, chorou o bebê, o papai também chorou. Estamos aqui aguardando agora uma consulta com a médica né, aí olha a Duda, nem parece que tomou vacina, tá ok, de boa, mamãe, observando, tá tranquila, por enquanto tá tranquila né Tem nem como né amor, tadinha. Amanhã por bem né, tem que vacinar né, tem que vacinar. Então gente, chegamos em casa e agora aí eu passei lá na camética pra poder pedir orientação do que fazer, quais são as reações e tudo mais. Aí ela me orientou, passou um paracetamol pra ela tomar, pra eu dar 5 gotas de paracetamol caso ela sentir dor, aí ela for pra eu esperar ela sentir dor ou febre e dar esse remédio. Enfim, vamos mostrando aí pra vocês, ela tá ali deitada na cama, tá dormindo, tá calminha até. Mas vamos ver. Cadê o amorzinho da mamãe? Hum? Quem é o amor da mamãe? Quem tomou vacina? Que solou? Que solou? Hein? Que sorriso mais gostoso da minha vida! Que sorriso! É, princesa! É amor! Você é linda demais! Então, gente, tô aqui em casa no quarto com ela e ela tá aqui ó, tá mamando. Até o momento ela tá calma, não tá chorando, não tá sentindo nem nada, tá brincando até, dando risada. Vamos ver, né? Porque dizem que a reação veio um pouquinho mais tarde. Então, vamos acompanhando aí e conforme for acontecendo eu vou mostrando pra vocês. Oi, princesa! Ó, gente, a Dudinha segue aqui, por enquanto ela está bem. É... Aí eu tô deixando ela aqui no carrinho porque eu tô arrumando meu quarto. Eu, antes de levar pra dar vacina, ó, eu coloquei esse colarzinho de ambar nela porque... Por precaução, né? O colar de ambar tem alguns benefícios e um deles é acalmar o bebê, aliviar dores. Tem bastante benefícios aí. Aí eu já quis colocar pra ver se ele também dá uma ajudada. Né, filha? Né? Tá morrendo de sono, gente? Para, eu tô com sono. Mas eu não quero dormir porque eu quero brincar. Eu quero brincar. Eu não quero dormir. É... Você quer brincar? Vem cá. Né, amor? Né, princesa? Você quer brincar, meu amor? Eu quero brincar, mamãe. Eu quero brincar. Eu não quero dormir. É... Você quer brincar. Gente, olha. Eu vou colocar ela aqui no carrinho e eu vendi a febre dela. Não tá com febre. Tá com 36.2. Então, que continue assim. Oi. 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 Então, galera. Coisa de duas horas após a vacina começaram as primeiras dores. Agora são 5 e 40 da tarde. E a Dudinha acordou assim. Acabei de gravar. Acabei de gravar. É. Tá bom. Assim que a gente saiu da vacina, né, a gente foi conversar com a pediatra e ela informou que quando ela começasse os primeiros choros ou algo assim do tipo, pra dar o paracetamol de 6 em 6 horas. Ela acabou de tomar a primeira dose e agora guardar. Música Estamos aqui com uma entona, né? Quando ela mexe as pernas, ela chora. É. Caldinha. Estamos com um pano aqui gelado, né? A gente já tá fazendo uma compressão com a parte lá de camomila, né? Vocês tão percebendo aí? Eu tô um pouco tremendo. É um pouco desesperador, mas faz parte aí da vacina e vai dar tudo certo. E a mamãe tá ali, ó, buscando acalmar o bebê. Música E o menino só ali acompanhando, né, Pim? Tá com dó da irmãzinha, né, pai? E ainda tem gente que ainda reclama de cachorro perto de criança. Aparece. São as melhores companhinhas. Vem pra cá, vem. Música Então, gente, seguimos aqui, ó. Ela tá querendo dormir. Ela tá continuando agora, acordou. Eu medi a... A temperatura dela tá com 37.4. Eu tô segurando a perninha dela pra ela não ficar mexendo, porque dói quando ela mexe. E eu coloquei, tô com gelo na perninha dela. Aí amenizou um pouquinho a dor. Aí agora a gente congelou o sachêzinho em chá de camomila. Vamos colocar também pra ajudar. Né, filha? Gente, agora é 7h26 da noite. E ela tá ali, ó. Dormindo. O somzinho do outro tá do lado. Eu cobri ela porque ela tá com os pés gelados. E o gelinho ali tá no gelado. Continuando na perninha dela. Vamos ver quanto tempo que ela vai dormir. Vai seguir no banho. Então, gente. Aí agora a gente deu o banhozinho de ofuronela. Uma água bem morninha pra ver se também ia abaixar um pouquinho a temperatura dela. Se tava 37.7. E agora todo mundo vai um banhão e um tetê nela. Ping tá aqui do lado. O companheirinho dela. Trigi também. É. Tava aqui até agora. Quando eles vê ela chorando, eles vêm e correm pra ficar perto. E vamos seguindo ainda. Quem é a neném mais linda da mamãe? Hum? Quem é a neném mais linda? Gente, ela tá aqui, sabe? Chora e dá risada. Né, amor? Né? Né, princesa? Eu te amo, amor. É, você. Eu amo muito você. Eu amo muito você. Muito, muito, muito. Muito. Gostoso. Gente, agora 11 e pouquinho, como vocês podem ver, medir a febre dela de novo. Tá com 37.9. Já tá com febre. E agora eu vou dar mais uma dozinha e medindo pra ela. E ela fica aqui, ó. No meu colinho, mamãe, tá brincando. Tá de boa. Né, filha? Hein? Tá querendo dormir já. Gente, agora é meia-noite e meia. E ela tá aqui acordada. Ela tá morrendo do solo. Mas ela não tá conseguindo dormir. Tô com a baju ligada aqui do lado. Vou diminuir a luzinha uma vez que ela dorme. Aí ela tá no peito. Só fica no peito. É... Não tá chorando. Não tá com dor. Febre tá baixando, mais ou menos, sabe? E... E ela tá querendo dormir, mas não consegue, sabe? Aí ela dorme no meu colo e quando eu deito ela, ela acorda. Então acho que vou deixar ela dormir no meu colo e vamos vendo. É... Numa rotina normal dela, de dia a dia. Normal. 10 horas da noite ela já tá dormindo. Aí ela dorme até as 5 da manhã. E... O homem dormiu. Então vamos ver, né? Mas o importante é que ela não tá chorando. Não tá com dor. Isso ali me deixa muito feliz. Enfim. Eu vou colocar a minha célula pra despertar de uma hora e meia, sabe? Cada uma hora e meia. Pra eu... Caso eu pegar no sono aqui, né? Que eu vou deixar ela numa colo mesmo. Pra ela tentar descansar. Mas se caso acontecer de eu pegar no sono, pelo menos meu celular me desperta e não deixou dormir. Mas enfim. Gente, minha noite é 50 e ela dormiu. pra ver se eu consigo dormir também um pouquinho, porque eu tô caindo no sono. Gente, agora é 5 horas da manhã. Tô caindo no sono. A célula dela tá dormindo bem. E agora eu vou dar... Minha irmã gosta de janadinho pra ela. Minha irmã gosta de janadinho pra ela. Minha irmã gosta de chixi. Minha irmã gosta de chixi. É... Aí eu já dei mamar pra ela. Aí eu coloquei ela na cama aqui comigo. Meu amorzinho. Deve seja. Né? Oi. Oi, meu amor. Oi. 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 O que foi? Hum? Gostoso. Não sabe ser lixo e só... É... É... Você é gostoso. Você é linda. Ó, gente. Acabei de novo. De medir. Tá com 36,9. E você tá rindo, amor? Você tá rindo? Você tá vincando? Você tá vincando, princesa? Ai, Dudu, com o nome de você. 36,9. Uma baixada. Seguimos aqui cuidando dessa princesinha. Meus amores, agora é 8h25. Ó. Ela tá aqui. Dormiu. E eu vou aproveitar. Eu vou dormir um pouquinho aqui com ela também. Que eu amo, Dudu. Então... Mas enfim. Eu medi a febre de novo. Ela tá com... 36,9. Então, já baixou. Não é mais febre. E eu amo se eu não cuidando dela. Meu amorzinho lindo. Agora deixa eu dormir com ela. Então, gente. Agora é 10h da manhã. Ela tá aqui, ó. Acordou de novo. Mamou um pouquinho. Já voltou a dormir. Aí eu vou levantar. Vou tomar um café da manhã também. Que ela não tá um pouquinho cansada. E que ele deu um pouquinho de cancerinha assim. Mas ela tá aqui, ó. Tão lindinha dormindo. Tão lindinha dormindo. Agora é 11h25 da manhã. É... 11h. Ela acordou. Eu dei remédinho pra ela. E aí ela mamou. E dormiu. Aí ela tá aqui pra voltar. Eu vou deixá-la aqui no colinho, eu estava editando o vídeo e parei para ficar um pouquinho calmo e ela está aqui, ó. Até o momento ela está bem, ela chorou bastante agora porque ela odeia tomar remédio e ela aprendeu a cuspir para fora o remédio. Então, eu tive que ficar perto também para poder colocar o remédio na boquinha de volta quando ela desvogasse para fora. Mas, enfim, está muito esperto, gente. Então, gente, agora é 2h45 da tarde. Acabei de conferir que a temperatura dela está com 37 graus. Vou aproveitar para fazer o banho dela. Estou um pouquinho apreensiva, né, por dar o banho nela sozinha, medo de mexer na perninha e machucar. Mas, ela está aqui, ela está acordada na cama. Está manhãzinha, mas está uma manhã bem gostosa, sabe? Está bem gostosinha essa manhã dela. E vou ver se eu consigo mostrar ela para vocês. Oi, filha. Oi, amor. É? É tudo dói, mamãe. Tudo dói. Tudo dói. Eu tomei sessão. Tomei vacina. Eu estou tão febre, mamãe. Estou querendo ficar com febre. É, meu amor. É, eu sei que você não está bem. Vamos tomar um banho, que eu sei que você gosta de banho. Vamos tomar um banho? Mamãe vai vir falar o seu banhozinho. Mamãe vai. É, mamãe vai vir falar o seu banho. É, meu amor. Cadê o sorriso da mamãe? É, cadê? Lindona da mamãe. Coisa maravilhosa. Então, gente, agora é 3h56 da tarde. Eu dei o banhozinho na Duda porque eu conferi a temperatura dela e ela estava com 37 graus. Então, eu resolvi dar um banho nela para ver se baixava a temperatura. Porque ontem, 11 horas da noite, ela estava com 37.9. Então, ela estava com febre. Então, para não subir mais agora, eu dei o banhozinho nela bem de boa. Ela chorou bastante. Creio que seja por conta da perninha e tudo mais. Foi um pouquinho tensa porque eu estava com medo também. Por conta da perninha, para não mexer. Mas tudo bem. Ela está aqui do meu lado. Ela mamou, já rotou. Aí, ela está aqui deitadinha na cama. Eu vou mostrar para vocês. Porque eu estou editando um vídeo. Estou não, finalizando para liberar para vocês. E estamos seguindo aqui. Ela está bem manhosinha. Mas ela está numa manha bem gostosa, sabe? Não é uma manha chata. Ela quer ficar com a mamãe. Então, está bem gostosa. Estou amando isso. Mas ela não está demonstrando nenhum sinal de dor. A temperatura abaixou depois que eu dei o banho. Mas vamos seguindo aí. Ela está enjordinha, às vezes, sabe? Chorando, por causa de manha, essas coisas. Então, vocês viram, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Olha a Dudinha. Eu vou mostrar ela aqui para vocês. Dudinha, linda da mamãe. Linda. Linda da mamãe. Coisa mais rica da minha vida. Ela está aqui deitadinha com a coberta. Porque ela está gelada agora. Está bem geladinha. Então, coloquei a cobertinha. Né, filha? Eu acho que agora ela está assim, deitadinha. Porque acho que ela está friozinha. Está geladinha. Né, você está com fio, amor? Você está com fio? É. E eu coloquei até uma calça nela. Ela está meio vestida. Mas esqueci de comentar também. Ela está vomitando. Não sei se é por conta da reação. Mas ela está vomitando também. E aqui, ó. Estou eu. Liberando um vídeo para vocês. Sobre a amamentação. Então, se você não assistiu. Eu vou deixar linkado aqui no card. E eu estou falando porque eu tive uma xixi no peito. Então, vai lá assistir. Que eu contei todo o meu relato sobre a amamentação. Então, tive aqui que parar na metade aqui do negócio do vídeo. Porque a bebezinha aqui, ó. Começou a querer chorar. Querendo colo. Querendo colinho da mamãe. Aí eu dei o peito para ela. Ela está aqui, ó. Querendo dormir. Aí ela está assim, ó. Você quer saber do colo da mamãe. E eu estou amando isso. Ai, gente. Estão gostoso isso. Do colo mesmo. Do mamãe mesmo. Porque eles vão crescer uma hora. E a gente vai ser de fato. Então, eu estou aproveitando. Ela está pedindo colo. Estou dando. Estou pedindo carinho. Estou dando. Estou pedindo atenção. Estou dando. E assim vai indo. Não só hoje. Mas todo dia, praticamente. Eu amo essa menina. Aí, ó. Só isso que ela quer. Ficar dormindo. Encostada no meu peito. Mas faz. Ai, Deus. Estou sendo analisada. Porque é muito gostoso isso, cara. Essa ligação de mãe e filha. Não sei explicar, gente. É muito, muito, muito gostoso, sabe? Ver que o meu colo acalma ela. É muito bom. Ó. Então, gente, ó. Ela está dormindo. Opa. Então, eu vou finalizar aqui a legenda do vídeo. Liberar para vocês. Eu acho que vou deitar aqui com a aula. Vamos ver o que eu faço. O que foi? Gente, olha essa mão. Ui. Aqui. Aqui. Olha essa botinha. Gente, agora é 11h55 da noite. Tem mais de 24 horas que eu estou gravando esse vlog sobre a vacina. A Maria Eduarda, ela está dormindo agora. E eu resolvi não dar para acertar mal para ela agora 11 horas. Porque eu quero ver como o corpo dela vai se comportar agora. Durante a noite. Se realmente já passou a reação ou não. Eu quero ver como vai se comportar. Então, dependendo de como acontecer durante essa noite, eu vou gravando para vocês. Ou amanhã eu já dou um resumo total para vocês do que aconteceu. E já finalizo esse vídeo. Agora eu vou tomar um banho. E já já eu mostro ela para vocês ali dormindo. Gente, olha. Ela acabou de tomar remédio. Olha o cara que ela está fazendo. Filha. Filha. Duda. Duda. Gente, ela está assim, olha. Só ficou assim. Dei o remédio e já ficou assim. Duda. Ela não quer nem falar comigo. Então, gente, já estamos em outro dia e eu vim aqui dar um resumo para vocês de tudo o que aconteceu. Explicar o que eu fiz, o que aconteceu e com relação a reações que a Duda teve. Bom, ela teve muita dor na perninha. O músculo dela ficou inchado, ficou levantado. A enfermeira falou que poderia acontecer isso. E ela teve febre. Chegou a 37... Quase 37 graus de febre. 37, meu Deus. Vocês viram aí no vídeo. Agora eu não lembro, cara. Eu estou ruim de memória, gente. Depois que eu virei mãe, eu estou com uma memória muito ruim. Mas, enfim, se eu for embora, eu fui 37.9 de febre. Depois eu coloco aqui certinho. Mas, enfim. Ela teve febre. Eu fui dando o remédio para ela. Aí eu cheguei a não dar. Quando fez, acho que um dia completo da vacina, eu não quis dar mais para ver como seria a reação dela. Só que no dia seguinte ela ficou um pouquinho ainda ruinzinha. Aí eu dei de novo o remédio. Ela chegou a vomitar leite, essas coisas. Mas, nada muito sério. E o que eu fiz com relação à dor na perna que ela estava sentindo. Eu comecei primeiro a fazer o compresso de gelo. E depois eu fiz o chá de camomila. E congelei. Peguei o sachezinho do chá de camomila. Congelei e coloquei na perna dela. A gente foi tira e queda. Não chorou mais. E dormi a noite inteira normal. Normalmente. Só dormiu muito tarde. Porque normalmente ela dorme no máximo 11 horas da noite. E nesse dia ela dormiu quase uma hora da manhã. Mas, de resto, foi tranquilo. Ela fez muito, muito, muito xixi. Ela ficou uns dois dias molhando a roupa. Molhando o carrinho onde ela dorme. E por fim, gente. Deixa eu ver. Acho que foi só isso mesmo. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Agora estamos passando pelo salto de desenvolvimento de dois meses. Ela ficou manhãozinha, normal. Mas, deu tudo certo, gente. E uma dica que eu dou pra vocês. Que me disseram que iria ajudar bastante. É colocar couve-flor gelado na pernilha dele. Eu não tinha aqui. E quando me falaram onde era de noite, o mercado tava fechado. Mas, eu dou uma dica aí. Vocês testem. E se você já usou couve-flor na pernilha, comenta aqui embaixo pra mim. Porque nas próximas eu assino, eu pretendo usar. E ver se realmente funciona. Enfim, o vídeo foi esse, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Prometo que os próximos eu tento encurtar mais. É porque eu quero mostrar realmente pra vocês. Tá bom? Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro das próximas novidades. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.